E a equipe do Olímpico, Olímpico que vem lá do Guajará e Nike aí de Santo Antônio de Colares, duas equipes que realmente ficaram aí para disputar a semifinal e estão aí nessa grande disputa hoje e, portanto, estamos nessa grande disputa, porque nós temos de bom jogo, viu? A older já foi por baixo aqui, não gostou muito, o jogador da Nike aqui, o Nil Bruno, em cima ali do camiseta número 9, aqui da equipe do Olímpico, o número 9, o Taylon. Portanto, foi derrubada a primeira falta, Júnior. Boa tarde. Boa tarde, Domingo e boa tarde, galera do esporte. Tudo certo aqui, estamos com dificuldade aqui no som, tá bom? Mas estamos checando tudo certo, já começou a partida entre Nike de Santo Antônio de Colares e também o Olímpico do Guajará. E vamos passar a escalação, enquanto tem uma falta ali para cobrar, ali o time do Olímpico do Guajará que vem com a seguinte formação, Wendel, número 1, 2 é Wenderson, 3 é Danilo, 4 é Alexandre e 6 é Matheus. Essa é a formação da linha de zaga. Meio de campo tem Murilo, 5, 8 é Dedéu e o 10 é Felipe Vigia. O ataque está formado por Marcos Paraná, 16 é Marivaldo e o 9 é o Tiger. Esse é o time do técnico Nildo. O gole preparando, não falta aqui, ainda vai Dedéu, atenção, bateu para frente, a bola está triangulando por ali. Chegou maravilhoso, chegou o camiseta número 6. Ali o jogador da equipe, aliás, o número 6, exatamente. Ainda a equipe do Olímpico, mas a bola foi para fora, Júnior. Só lembrando que a formação do Olímpico, o esquema tático é 4-4-12, é o time do técnico Nildo, que busca a primeira vaga aí na grande final do dia 23. Vamos para o escanteio. Preparando o escanteio, atenção, agora eu tirei a bola, vai viajando de cabeça ali, a bola sai de novo para o escanteio. É o escanteio que favorece a equipe aí do Olímpico do Guajará, Júnior. O time da Nike vem com a seguinte formação, né, o jaqueta de número 12, Yuri, o 2, fome 0, o 13, é o John Lennon, o 4, o Nil Bruno, e o 6, é o Raul, essa é a formação de zaga, domingos. E Dedéu, com ela, prepara aqui, já tiraram a bola, expectativa lá para o camiseta número 6, ali o jogador, aí, da equipe, vamos, a bola foi de novo para o escanteio, Júnior, continua. E o meio de campo do time da Nike está formado com o Wesley, número 5, Tyler, número 8, e o 10 é o Tabaco, que faz a, vamos dizer assim, a jogada pelo setor de meio de campo. O ataque está com o 7 Anderson, o 11 é o Braga, e o 9 é o centroavante, experiente, Mirão, jaqueta de número 9, domingos. Onde trabalha, atenção, a bola foi enxelada, mas atravessou tudo, será que alcança, né, o jogador da Nike não alcançou, a bola saiu. O time da Nike tem como técnico o jogador, técnico e presidente Elton, viu, a formação da Nike, não pegamos a formação de esquema tático, mas com certeza também deve jogar no 4-4-2, é o esquema mais tradicional do futebol mundial. Portanto, o jogo já começou, primeiro tempo de jogo, 0-0, em nome do Nilzinho, vice-prefeito. Alexandre, pegando por ali, deixando pelo meio, lá para o jogador, aí da equipe camiseta número 8, o Dedéu, voltou para Paraná, Paraná com ela, atenção, deu meio comprida, ali para o Alexandre, que dominou. Aí prepara, voltou para ele de novo, para o Paraná, Paraná com ela, vê que acontece tudo isso, lá pela música tem que tomar enfiada, lá para o Felipe, lá vai ele, prepara e corre, muita atenção, pode ir para aí o primeiro, a bola foi pela linha de fundo. Olha lá pela linha de fundo, fome zero, não acompanhou a velocidade do Felipe Vigela pelo lado esquerdo, ele fugiu por lá, deixou o fome zero na saudade, muito atrás, ficou de cara para o Yuri, mas finalizou muito alto. Até se desculpou com os companheiros, porque não chegou ninguém ali do time do Olímpico, tudo isso 0-0, aqui no Sozão, primeiro tempo de jogo. Vai balhando o Yuri, tirando para frente, chega Paraná, por ali, em vez de qualquer marival da atenção, prepara o jogador, jogou para o Felipe Vigela, não deu, a bola vai sobrando tranquilo, lá para o camiseta número 3, o jogador, John Lennon, a chuta com tudo, a bola vai para o lado, é lateral. É, por enquanto o time da Nike está se segurando ali atrás, né, está esperando muito ali o time do Olímpico, que é um bom time, vem para cima, e agora a Nike sai para o campo de ataque. Ih, a pouco o campo de ataque escorregou ali, houve ali algum problema na chuteira dele, é, deu uma escorregada, uma tropeção ali, o número 8, exatamente da equipe da Nike e o Tyler, né, escapulhou lá pela banda direita, acabou tropeçando em alguma coisa e acabou caindo, a torcida se divertiu e já veio o Tyler de novo. Olha, trabalhando contra ele, tentou uma enfiada por ali, só levantou a bandeira amarela, impedimento. Marcou impedimento ali, o auxiliar Alexandre lá pelo lado direito do ataque do time da Nike, e o juizão aqui do setor de meio de campo levantou, aqui os braços, está acionado o impedimento para o time do Olímpico, vem para o jogo agora no campo de defesa. Olha, trabalhando ali o camiseta, número 16, prepara a jogada, expectativa, vamos acabar a volta do Marivaldo. Aí, atenção, bola com o Alexandre, o grande, prepara a jogada, jogando por lá pela lateral, atenção, expectativa, Marivaldo vem com ela, prepara a jogada, olha para quem passa, atenção, tentou virar o jogo, não deu. E a bola chegando por aqui com o Lava e Danilo, tentando proteger mais em cima dele o camiseta, número 11, jogador, o Braga. E atenção, bola trabalhando, voltou o jogo, virou para o camiseta, número 6, Raul, atenção, deixando aí para o camiseta, número 10, o Tabaco, ainda com ele, atenção, preparou, perdeu a jogada, marcou falta de ataque da equipe do Nike. Marcou falta, reclamou demais ali, o jaqueta de número 8, o Taylo, mas o Gizão em cima do lance, marcou falta que favorece o time do Olímpico do Guajará. Jogo muito bom, jogo de semifinal, quem vai para a final para o dia 23, será que é o Olímpico ou será que é a Nike? Bota na disputa aí da semifinal, está segurando, atenção, prepara, bola foi lançada, chega de qualquer maneira, o Indre, encatou firme, já jogando com o Alexandre, o Alexandre prepara a jogada lá pelo lado esquerdo, ainda no campo de defesa, preparou, deixando lá, expectativa muito grande, vai o jogador, capricha, sendo empurrado ali pelo Taylo, e a atenção pegou, foi por baixo, uma briga na bola, ali ganhou, atenção, e agora o Gizão diz que não foi nada, e a bola foi enfiada, a atenção pode chegar por lá pela esquerda, prepara o jogado, a bola foi chegando junto, e a lateral. Lateral que favorece o time do Olímpico, que continua ali no ataque pelo lado esquerdo, a Nike tem dificuldade na saída de bola, principalmente ali atrás, tem pouco espaço, e aí o Olímpico vem para cima, vai se posicionando ali, vem o Olímpico para o ataque. Olha, ela vem de qualquer maneira, a equipe, a equipe do Olímpico vinha, agora chega o camiseta número 6, ali vai o garotinho Raul, já preparou, jogou pelo meio, lá para o camiseta, para o Mirão, Mirão dentro, toma a ligação ali com o camiseta número 7, joga o Adriano, prepara o Adriano Murituba, lá vai ele, expectativa pelo lado esquerdo, tem o Mateus em cima dele, prepara então a jogada ainda, ele vai para lá, vai para cá, apreensivo, jogada, expectativa também do Bandeirinho, que fica atento em tudo, assim como o árbitro Silveirã, prepara a jogada, atenção, expectativa, bola foi virada, virada, mas chega aqui tranquilo, o jogador da equipe do Olímpico, e ainda na briga, perdeu, ganhou o Raul, lá vai o Raul, chegando de qualquer maneira, lá para o camiseta, o Mirão Zubraga, prepara a jogada, vai para lá, vai para cá, pintou, e atenção, olhou para o meio, já jogando aqui para o seu parceiro, o jogador, camiseta número 5, o jogador Wesley, preparou, deixando de novo, agora para o Tabaco, lá vai bater de luxo, mas a bola bateu também, não para lá, e a bola sai melhor, e agora vai saindo a equipe do Olímpico, numa ligação ali para o centroavante, mas não deu, tão batido, tão batido de qualquer maneira, vai lá o camiseta número 7, Adriano, atenção, deu uma de tudo, ou foi com boletudo, Júnior? Saiu com boletudo por lá, o Adriano, não reparou a linha lateral ali, acabou saindo, a bola saiu aí, arremesso de mão, que favorece o time do Olímpico, do Gojará, jogo 0x0, jogo muito bom, com certeza, os dois técnicos aqui, posicionados, tanto o Nildo, quanto também o Elton, vamos dizendo assim, incentivando essas equipes, e vem o Alímpico para o ataque, e lá vai o camiseta número 8, o Dedéu, prepara o jogador, tentou enfiar por ali, vem o Tom, com um puto ali, o Raul, aí vem o Nil Bruno, já tirando aqui para o camiseta número 11, o Braga, vem chegando aqui o garotinho, e olha para cá, jogo realmente está meio tenso ainda, sendo estudado, prepara o jogador, o Braga tentou dominar, perdeu, para o camiseta número 16, o jogador Marivaldo, lá vai ele, foi tentubado, chegou o Raul, disse que não foi nada, prepara a atenção para a equipe aí, da Nike, já jogando de qualquer maneira, para o camiseta número 8, lá o jogador, aí o Tyron, e atenção, prepara a jogada, ele vem jogando pelo meio, tentando ali procurar alguém, tentou a finta ali, habilidoso, e atenção, expectativa, voltou o jogo, tudo lá para o jogador, aí seu colega, aí atenção, preparou, vem ali o Yuri, chutando para frente, a bola vai chegando, matou ali o Matheus, tranquilo no peito, mas perdeu a parada, Mirão foi lá, e ganhou ela, a Redondinha, já saindo com ela, jogando aqui para o camiseta número 7, o Adriano, atenção, preparou, ainda vem o Tyron, jogando, prepara a jogada, vai para lá, vai para cá, pintou, rolou, Mirão com ela, vê o que ele vai fazer, tentando uma finta, perdeu a parada, e agora Marigão, o Felipe Vigia, da equipe do Olímpico, lá vai ele tentando uma enfiada, ele vai correndo lá pela esquerda, o que é que ele vai fazer, preparou, vai tentar uma finta, puxou para lá, puxou para cá, o juiz disse que não foi nada, O juizão caiu de maduro lá, o Felipe Vigia, perdeu o tempo da bola, colocou a bola, viu o que não via, acabou desabando lá, o juizão em cima do lance, deu vantagem para o time da Nike, saiu, e já que está caído por lá, mas o jogador do time da Nike recebeu a falta por lá, tudo isso 0x0 no primeiro tempo, em nome do Nilzinho, 10 minutos cravados, do primeiro tempo, domingo hoje. São cravadinhos, aí 10 minutos, o papel alto do Dedéu, já principalmente o árbitro, o senhor Reirão, chamou a atenção ali do jogador Dedéu, com certeza, olha o Dedéu que pegou um cartão amarelo, foi expulso, voltou de novo, e graças que não pegou esse cartão amarelo, né Gil? Exatamente, o juizão primeiro, ficou nos primeiros momentos, primeiro está conversando com os jogadores, o Dedéu levantou muito o pé ali, até atingiu ali o jogador ali do time da Nike, mas foi um acidente, vamos dizer assim, um acidente de trabalho, o Dedéu não é um jogador maldoso, mas fez a falta, e o juizão ficou só na conversa, agora, nesse primeiro momento. É início do primeiro tempo, já estamos aí, por volta dos 11 minutos, e tem muita água para rolar ainda, domingo hoje. É, lembrando que o tempo ainda está pouquinho, vamos ter uma temporada aí, até os 90 minutos, com os acréscimos que realmente vai acontecer. Estamos no primeiro tempo de jogo, primeiro tempo 0x0, ninguém mexeu no placar, está tudo em branco, é a semifinal, essa semifinal que vai levar um desse clube aí, quem sai vitorioso, vai para a disputa da final, com certeza absoluta. São expectativas que nós temos, inclusive de toda a nossa equipe da Rádio TV Web Colares, que leva para você só uma imagem através do Face, e também aqui diretamente ao nosso público presente. Aquele abraço para a galera, está um pouquinho quente, está bom de tomar uma cerveja gelada, ali no bar, toca a bola, chega lá, e expectativa, por reclamação ali, o Raul, se eu não me engano, não. O Raul pegou um cartão amarelo, viu? É, deu cartão amarelo para o jogador, por reclamação ali, viu? Deu cartão amarelo, reclamou demais do time da Nike aqui, e o juizão acabou dando cartão amarelo aqui para a jaqueta de número 6, é o Raul da equipe do time da Nike. Está exaltado aqui o Raul, olha a bola triangulando aqui com o camiseta número 3, vai lá o garotinho aí, preparou jogando com o Ninho Bruno, jogando de coquinha para o Tabaco, a bola voltou, lá aí para o garotinho pintou, atenção Moreno, jogando aqui, para o Braga, a bola sobrando, expectativa muito grande, vira o jogo para o camiseta número 7, o jogador Adriano, Adriano Marituba, e a bola chegando de qualquer maneira ali com o Taino, perdeu, e atenção, bola esticada, lá vem o Felipe Vigia, vai caprichando, tem o Taino lá também, mas o Taino da equipe da Nike sai jogando com ela tranquilo. E resolver sozinho o Felipe Vigia, mas o Taino perdeu uma bola ali, não pode perder essa bola ali na frente da área, porque o Felipe Vigia é um jogador muito habilidoso de velocidade, agora ele poderia ter tocado, mas ele tem que resolver sozinho, perder uma bola na frente da área para o Felipe Vigia é complicado, Domingos. Complica mesmo, e atenção, bola chegando aqui com o Dedéu, o Dedéu com ela, prepara o jogado, ele olha para quem passa, voltou aqui, Danilo com ela, prepara o jogado, deixando aqui de qualquer maneira com a camiseta número 2, aí o jogador da equipe, o número 2 daquele Anderson, e atenção, expectativa do Dedéu chegando pelo meio, já jogando de qualquer maneira, ela com seu parceiro com a camiseta número 5, ali o jogador da equipe Murilo, chegando aqui do Olímpico, atenção, bola sobrando melhor, com o jogador, ele vai saindo por ali, corre demais, tentou a finta, vai para lá, vai para cá, caiu, se jogou, já marcou. É, correu para lá, viu que não andava, malandro, cavou a falta por lá, chamou a falta, o Gizão deu, falta ali pelo lado direito, que favorece o time da Nike de Santo Antônio, que vai empatando pelo placar de 0x0, em nome do Nilzinho, vice-prefeito, o patrocinador da Copa da Amizade. Prepara aí a sua bandeira e torce pelo seu time, olha a bola chegando ali com o talão, atenção, expectativa do talão, ainda a equipe do Olímpico, mas foi melhor, aí o zagueirão aí da equipe, o camiseta número 3, o John Leno, e atenção, bola sobrando melhor, lá vai, aí o Felipe, já prepara a jogada, deixando para quem, para o Dedéu, atenção, chega, chega o Raul com ele, o Bruno vai consertar tudo, pegando para o Braga, Braga aqui, a galera grita de um lado, a galera de outro, de Santo Antônio também, lá do Guajará, olha a prepara, virou o jogo, virou o jogo, olha para o seu companheiro lá na lateral, na lateral direita, lá principalmente ali para o camiseta número 7, o Adriano Marituba, lá vai ele, preparou, para o Taylo, atenção, melhor, Matheus, tá ele ganhou, prepara a jogada para o Tabaco, Tabaco é o Cumeira, vem jogando, tentando, sai empurrando para lá em cima dele, foi derrubado, foi derrubado por baixo ali, o Paraná fez a falta, ele já deu o cartão amarelo, ali para o jogador, ali deu para o outro, deu para o outro, por reclamação, não deu para o Paraná, deu para o outro jogador lá, o Paraná que fez a falta, mas ali deu para o outro jogador lá, por reclamação, exatamente para o Matheus, jaqueta de número 6, aqui no Sozão, o placar está 0 a 0, e já estamos aí, chegando aos 15 minutos do primeiro tempo, domingo, solta, escaldante, o Mormat, está legal, para o cara chegar ali no bar, toca a bola, tomar uma cerveja opcional, por lá, tem a Rai, que tem a Itaipala, também tem a Escol, e tem também o refrigerante, a Coca-Cola, e aquela água mineral para você. Quem vai na cobrança lá? Quantos homens pediu ali, principalmente o goleiro, aí da equipe do Olímpico, o Endrel, olha, prepara o jogador, dois homens na barragem, está um pouquinho distante, tem ali, o jogador com a miseta número 8, é o jogador Pailon aí da equipe, prepara, autorizando pelo abre a bola, subiu, checa de cabeça, Alexandre, é fácil do perigo, ainda sobrou aqui, para o Zabag, lá vai, ele vai preparar um chute, foi prensado, ali vem o Paraná, ganhou para a equipe do Olímpico, não saiu ligando, e o Zizão vai marcar falta. A falta da saída de bola ali, do time do Olímpico, ia fugindo lá, na marcação, exatamente o Marivaldo, acabou sofrendo a falta ali, do jogador do time da Nike, também está sentindo, os dois jogadores sentiram ali, acho que na saída de bola, acabaram se chocando lá, o jogador, o Zizão marcou falta, está sentindo, até muito mais o jogador, que cometeu a falta, que foi o jogador da Nike, está sentindo lá, o Kiko já foi lá fazer a massagem, e para ver se é o recuperador do jogador, que é o Paraná, falei o Marivaldo, mas foi o Paraná, do time do Olímpico, e também o jogador ali, do time da Nike, exatamente, acredito que seja o, o jogador Wesley, da equipe, do time da Nike, zero a zero domingos, aqui no Sozão, é isso, galerão, você que está junto conosco, com a sua rádio do EV Web, colares, estamos com o Face, aí viu, você vai, pode ver na sua casa, amanhã na poltrona também, tranquilo e calmo, numa boa, tomando uma gelada, logo pela parte da manhã, porque, amanhã tem jogo, pela parte da tarde de novo, tem outra decisão, aí da semifinal, portanto galera, vamos ficar super ligado, galera do esporte, aquele abração, então, já não esquecendo, que também tivemos abertura, aí da, do campeonato europeu, né, de seleções, portanto, houve lá, Alemanha, eu senti aí, que o time do Olímpico, saiu aí, do Olímpico, né, saiu completamente, todo mundo assim, em conjunto, tipo, a defesa da Alemanha, viu, igual isso, contra a Escócia, ontem. Exatamente, já começou a Eurocopa, né, as grandes seleções aí, da Europa, se enfrentando, é, a Eurocopa é um, vamos dizer assim, uma competição muito importante, que antecipa, a Copa do Mundo, tanto a Eurocopa, quanto a Copa América, tem várias Copas, né, dos continentes aí, no nosso planeta, acontecendo, tem, aí, a Copa Africana, também, a Copa Asiática, e as seleções vão, é claro, estão todas as atividades, é, já vai começar também, a Copa América, a seleção brasileira, já fez aí, dois amistosos, né, Domingos, e aí, está em preparação aí, nessa nova era do Dorival Júnior, muitos jogadores novos chegando, e alguns, mais experientes do grupo, da seleção brasileira, e a seleção brasileira, continua em formação, para ver se acha o time, adequado, tanto para disputar, essa Copa América, quanto para, a Copa de, dois mil, e, vinte e seis, Domingos, portanto, uma falta aí, que favorece, é o time da Nike, né, o time da Nike, e o Brasil, jogou dia, vinte e quatro, vinte e quatro, contra a equipe de Costa Rica, já estreando, na Copa América, né, Júnior? É a Copa América, que está acontecendo, lá nos Estados Unidos, então, primeiro jogo, da seleção brasileira, se não estou enganado, vai ser lá, na cidade de Orlando, lá, nos Estados Unidos, né, onde, se encontra, muitos brasileiros, por lá, na cidade de Orlando, lá, no, país, norte-americano, Domingos. É, o juiz não queria ninguém, próximo ali, o goleiro, portanto, houve esse, atrito ali, um incidente ali, mas, ainda estão tentando resolver o problema, com certeza, chamou a diretoria, aqui da equipe, aqui da Nike, né, na turma da Nike, inclusive, pessoas que estavam muito próximas, do goleiro, e o juiz realmente, não consentiu, e está aquela reclamação ali, viu? É, o juiz, não está por lá, entrou já o técnico, entrou também, o outro jogador, para reclamar, e aí, o juiz tirou de lá, de trás da trave, isso, para se posicionarem, isso, para se posicionarem, tudo correto, né, porque tem torcedores também, dali, do outro lado, mas não são do time, não pertence aqui, o time da Nike, são torcedores que vieram, assistir o jogo, estão, no neutro, né, em campo aí, apenas assistindo, direitinho ali, e o futebol, vai recomeçado mesmo. Está aqui com a gente também, o Dorivaldo, aqui do Borralho, né, junto com a gente, obrigado, Dorivaldo, estaremos presentes lá, com certeza, em agosto, né, já estamos, já estamos, já estamos no contrato, nós queremos também, mandar um abraço aqui, ao nosso amigo, Lorival, aqui do Borralho, que está aqui com a gente, sempre acompanhando, ele que acompanha, a rádio web, colagem, de vez em quando, do seu, do sua comunidade, lá do Borralho, e estamos aí, fechando o contrato, para estar em agosto, lá, né, domingo, para estar transmitindo aí, um evento aí, do Lorival, lá, possivelmente, e agosto, no sírio do Borralho, nos aguarde, por lá, atenção, prepara aí, camiseta número 11, o jogador, Braga, aí da equipe, aí da, da Nike, dois, quatro homens, pedindo a barragem, o goleiro, o goleiro, o Ender, da equipe do Olímpico, lá do Guajará, prepararam, atualizaram, depois de toda aquela confusão, agora sim, lá vai ele, caprichou, a bola foi pela linha de fundo, é, depois de muita conversa, muito bate-papo, aí, foi autorizada a cobrança, quem bateu a bola, foi o jogador Braga, do time da Nike, procurou ali, o canto direito, do goleirão, é, o Ender, da equipe do Olímpico, mas a bola passou, muito acima, ali da meta, que não tive dificuldade, o jogo, foi tiro de meta, e o jogo, tá 0 a 0, domingos, Olímpico, e Nike, prepara ali o jogador, camiseta número 5, aí o Murilo, aí da equipe do Olímpico, lá vai ele, tentando uma enfiada, na planta, aí da equipe do Olímpico, a bola vai, ganhando ali, o lado esquerdo, do travessão, ali do goleiro, Yuri, da Nike Junior, é, o juizão, chamou a responsabilidade, disse que não bateu, ali no, no goleirão, e não pode deixar, o jogador, ali sozinho, dá muito espaço, o time da Nike, acaba deixando esses espaços, ali, para o time do Olímpico, que pega muito bem, do jogador, muito individual ali, muito habilidoso, se ficar de cara a cara, para o goleirão, Yuri, é perigoso, domingos. Trabalha para o seu banheiro, aqui com o Taylon, quebrou o Olímpico, jogou em cima, ali do, opa, em cima da cabeça, ali do, do Neil Bruno, e o Bruno desabou ali, sentiu ali, o choque na cabeça dele, e o juizão, já acionou, finalizou, sinalizou aqui, para, é, o departamento médico, do time da Nike, para a entrada, e fazer ali, a recuperação do jogador, que está desabado em campo, o time da Nike. Só lembrando a você, que amanhã, tem mais um jogo, aí, do mata-mata, dessas semifinales, hoje nós vamos conhecer, o primeiro finalista, que está aí, jogando Nike, e Olímpico, e amanhã, tem, outro jogão de bola, entre o time do Bacuri, que vai enfrentar, o time do Flamengo, da ilha, que é o Flamengo, da comunidade de Ariri, a expectativa é muito grande, de casa cheia amanhã, comunidade distante, Ariri, e fazenda, portanto amanhã, encontro marcado aqui, no Solzão, de novo, para mais uma batalha, quem vai chegar, nessa grande final, no dia 23, para disputar, o valor de 15 mil reais, que é a premiação, do campeonato, da Copa da Amizade, Domingos. Olha, preparada a jogada, lateral já tirando aqui, o camiseta número 2, é o jogador Anderson, preparou a bola, foi por baixo, chega tranquilo ali, o goleiro da Nike, o Yuri, Júlio. É o Yuri, fazendo a defesa ali, o Yuri que, a gente quer lembrar, que é filho do Valdir, né, o Valdir, que foi presidente do Guarani, grande Valdir, jogou de zagueiro, jogou de volante, jogou de centroavante, era um excelente jogador, o Valdir, né, que teve a sua partida, precocemente, né, e aí, deixou, aí como herdeiro, aí, no futebol, o goleirão, o Yuri, que está aí, defendendo, as cores do time da Nike, Domingos. Opa, veio por baixo, o Bruno, mas a bola, a bola saiu lateral, em cima ali, do, do jogador, o Dedéu, a bola bateu ainda no Dedéu, é lateral, favorecido a equipe da Nike, olha, para você, que ama estar junto conosco, com a sua rádio, TV Web Colares, estamos aí, com o patrocínio especial, da Copa da Amizade, que está chegando, o seu final, estamos na semifinal agora, e com certeza, dia 23, a galera, vai conhecer o campeão, ainda tem muita bola, para rolar nesse jogo aqui, temos também amanhã, outro jogo, outro jogo decisivo, tudo isso vai acontecer, e a Rádio TV Web estará junto, com você, de ponta a ponta, chega de qualquer maneira, ou não quer brincadeira, o camiseta número 3 aqui, o jogador Danilo, mas a bola sobrou com o Raul, não tentou, a bola não sai, vai saindo agora sim, é lateral, favorecendo a equipe do Olímpico, vamos lá então, galera, prepara a jogar na bola, saiu agora, vai lá Júlio, vamos lá domingo, saiu a bola aqui, vai lateral, favorecendo o time da Nike, os dois times, vamos dizer assim, começaram chegando muito, na expectativa, o Olímpico com certeza, chegou mais no ataque, nos primeiros momentos, mas a Nike, por volta dos 15 minutos, conseguiu equilibrar o jogo, e aí o jogo está muito equilibrado, agora, o jogo está procurando jogadores, mais pelo setor de meio de campo, mais toque de bola, e já vamos passando aí, mais ou menos aí, estamos aí nos 25 minutos, do primeiro tempo dessa batalha, aqui de semifinal, quem vai para a final, Nike ou Olímpico, Domingos? Bom, nós vamos ver aí, tem esse primeiro tempo de jogo, temos 45 depois, ainda temos acréscimos, com certeza, e a bola vai para lá, depois nós vamos no finalzinho, conhecer, mas se permanecer empate, Júlio, vai para pênalti, é pênalti, se permanecer empate, vamos ter cobranças, de tiro livre direto, que é o todo jogador, que não gosta, de chegar nesse momento, e muito menos o torcedor, que fica apreensivo, mas se terminar empate, não tem jeito, vai ser cobrança de pênalti, lá vem o time da Nike, Danilo, que brincadeira, afastou, e a bola sai para a lateral, já tirado com o Braga, nós vemos com o jogo aqui, o camiseta número 5, vai na bola do Shane Wesley, tirando pelo meio, botou o jogo ali, para o jogador, o Tylon, prepara o jogador do Tylon, ainda não é que viu, e a bola tensão, chegando o Moreno lá, ele vai caprichando, tem o tremulador, segurou o jogo, está segurando demais, a galera gritou, e atenção, expectativa, vai ele, vai preparar, jogar um cruzamento, vai virar o jogo, virando aqui, mas chega ali o jogador, o camiseta número do Anderson, mas a bola sobrou de novo, para o Tabaco, ele vai, está dali, uma bola perigosa, catou firme, o goleiro Andréu. Já deu para perceber, que o Tabaco, ele bate muito bem, de fora da área, já pegou três oportunidades, algumas bateu o imprensado, e outras, agora ele conseguiu, achar o caminho, o caminho da meta ali, mas bateu fraco, mas já deu para perceber, que é um jogador, que procura muito, essa finalização, de fora da área, Domingos. Trabalhando com o Paraná, e para o equipe do Olímpico, já passou a linha, que defende o gramado, prepara o jogador, voltou de novo, parando com ela, vai ver o que ele faz, tentando uma enfiada ali, para o Felipe Vizinho, não deu, era o Taylion também, que estava por lá, perdeu, a bola voltou ali, para o Calizeta, no número de aceso, o Marivaldo, prepara a jogada, voltou de novo, o Dedéu foi buscar o jogo, Marivaldo com ela, vê o que ele vai fazer, pelo meio, trabalhando, deixando ali, para o Felipe Vizinho, que não conseguiu dominar, a bola voltou de novo, expectativa grande, voltou aqui para o jogador, o Danilo, para o Alexandre Grande, deixando com o Dedéu, e atenção o Dedéu, para o jogada, foi mais calmo, esse lance aí, a bola triangulando, tudo que brincadeira, o Calizeta, no número 13, o John Lennon afastando, e a bola vem triangulando agora, aqui pelo meio, voltando aqui para a lateral, o Raul, lá vai o Raul Júnior, prepara, de abelido, veio por baixo, Marivaldo, mas o Braga dominou ela, para a equipe da Nike, lá vai ele preparando, olha a vista dele, que realmente está acontecendo, preparou, deixou aqui para o seu parceiro Raul, Raul deixando com o Mirão, mas veio de qualquer maneira, o Danilo, não que brincadeira, Júlio? É o Danilo, só lembrando que o Danilo, é um zagueiro, é revelação, dessa Copa da Amizade, viu Domingo, primeiro campeonato, estava conversando aí, com o técnico Nildo, é o primeiro campeonato, o Danilo também, do goleiro ainda, os dois, dois jovens jogadores, muito novos jogadores, aí que estão em formação, são dois revelação, aí do time, desse time do Olímpico, que tem jogadores experientes, mas está revelando, dois grandes jogadores, para o futebol colarense, o goleiro Wendel, que está na meta do Olímpico, também o zagueiro Danilo, muito bom zagueiro Domingos, exatamente, então são jogadores que prometem, é o futuro, e a pessoa diz que não foi nada, a bola vai tranquilamente, vai lá de qualquer maneira, ganhando ali o Paraná em cima, conseguiu ganhar, deixaram com o Matheus, Matheus Cueva, vai o lateral, camiseta número 6, atenção, jogando lá para a esquerda, deixando lá para o seu companheiro, não deu, perdeu a parada, atenção, fala o Fame Zero, deu até, dominou o Tilo, aí para o equipe da Nike, tudo isso lá pelo lado direito, voltou com o jogador, aí o camiseta, número 3, são jogadores exatamente ele, é o John Leno, e atenção, deixaram, perdeu a parada ainda, onde o John Leno perdeu, agora jogou o Pedro Gomes, ela vai, o Felipe Vigia, atenção, expectativa muito grande, tentou andar por baixo, a bola sobrana para o Dedéu, pode bater, daí chega a zaga, da equipe da Nike, ainda o Dedéu com ela, prepara pelo meio, voltou, a bola de qualquer maneira, voltando para o camiseta número 5, atenção, voltou para o Felipe Vigia, ele vai tentar invadir, a bola saiu, saiu com tudo, saiu com tudo, já tinha rodado, pela linha, o Juizão atualizou, apenas tiro de meta, que favorece o time da Nike, mas aquilo que eu venho dizendo, se der espaço ali, para o Felipe Vigia, que é um jogador diferenciado, ele vai chegar por lá, ele vai, passar ali, principalmente ali, pelo lado direito, da lateral do time da Nike, é um jogador muito diferenciado, um jogador que tem habilidade, e tem o Dibra muito rápido, se deixar ele com espaço, ele vai chegar na cara do gol, e aí, vai ser complicado, do Domingos, o jogo está 0 a 0, e começa a cair aquela chuvinha, que bota a galera, tudo lá para dentro, lá da área do Batoca Bola, é isso, galerão, sua rádio TV, Web Colares, estamos aí com você, levando o som e imagem, e lembrando que, amor, você pode, você que está aqui no campo, não deu para assistir, direto, mas, veja no seu face, viu, lembrando, lembrando que, agora, agora, o jogador, aí, parado, jogo parado, jogo parado, Júnior, o jogo está parado aqui, nós estamos entendendo, o juizão está sinalizando aqui, para o banco da Nike, é, submetido de samba, viu Nike, vai mexer, já mexeu aí, primeira mexida, está saindo, fome zero, na lateral direita, aí, ele está também, a mudança no esquema também, passa para lá, para a lateral direita, o Raul, que estava na lateral esquerda, ele traz para a capa lateral esquerda, o número 7, que é o Adriano, e coloca ali, o Big, no meio de campo, o jaqueta de número 18, portanto, o time da Nike, substitui, e também, muda de formação, olha, trabalhando com o jogador, tá, atenção, batemos, chega, a bola sobrou, pode pintar, e quem sabe, agora, e é gol, e é gol, uma bobada, a bola sobrou bonito, ali, para o jogador, o jogador ali, que está abraçado, pela sua galera, Júlio, foi o Murilo, viu, o Murilo, o camiseta número 5, né, é, número 5, o Murilo, né, uma bobeira ali, do time da Nike, né, fez uma substituição ali, desequilibrou ali, deixou os jogadores ali, vamos dizer assim, dúvida, quem vai para lá, quem vem para cá, e o time do Olímpico, nada a ver com isso, pegou a bola ali, e sobrou ainda, fez a defesa ali, o goleirão, Iuri, mas a bola sobrou, para o jogador, é, o Murilo, tirou da marcação, e chutou, não deu para o Iuri, 1 a 0, vence agora, o time do Olímpico, no placar do Nilzinho, vice-prefeito. É isso, o galerão, agora, abriu o placar aqui, no Solzão, a equipe do Olímpico, vai levando vantagem, nesse primeiro tempo de jogo, principalmente, que nós temos ainda, um tempo, temos o segundo tempo, tem muita coisa para rolar, mas já abriu o placar aqui, nessa semifinal, Júlio. Só lembrando, Domingos, que esse foi o gol de número, 103 da Copa da Amizade, viu, até agora, 103 gols, marcados, aí, nessa Copa da Amizade, se eu não estou enganado, foi o primeiro, do Murilo, da equipe, do time, do Olímpico, do Guajara, que vai vencendo, pelo placar de 1 a 0, aqui no Solzão. É isso, galera, a bola voltou de novo, a pede para o jogador da equipe, aí, preparou, vai o Felipe Vez, já não conseguiu dominar, a bola foi muito comprida, e a bola foi pela linha de lado, e apenas lateral, favorecendo a equipe da Nike, Ruino, perde parada, já tirando ali com o jogador, tá, e lá vem ele, ele vem caprichando pelo meio, atenção, preparou, jogou pelo meio, meio esquisito, a bola chegou para o Marivaldo, lá vai ele, preparou o Marivaldo, vai para lá, vai para cá, voltou o jogo, expectativa muito grande para o Murilo, e agora sim, vai Dedéu, tentando enfiar, o Murilo pegou, e jogou lá para, principalmente para o Matheus, lá o lateral vai caprichando, expectativa muito grande, vê o que ele vai fazer, a Silva riou, depois vamos falar, atenção, tá esfriando, expectativa, mas tá quente o jogo lá, viu, ainda Matheus com ela, prepara o jogador, Matheus, voltou o jogo, expectativa para lá, atenção, Matheus, chegou o Felipe, bateu de novo, vamos ver o que é que vai, da bola saiu, bola saiu por lá, favorece o time da Nike, até agora a Nike, depois do gol, sentiu, ainda não saiu para o campo, não saiu do campo de defesa, tá por ali ainda, e o time do Olímpico, vem para cima, ainda joga mais, se ocupa mais o espaço aqui, no campo de defesa do time da Nike, e a Nike tem dificuldade, nessa saída de bola, Domingos. Olha, agora virada para cá, vem de qualquer maneira, o camiseta, número 7, jogador Adriano, Adriano no pé de pala, deixou com Braga, Braga, atenção, ele vai caprichando aqui, pela esquerda, em cima do Anderson, ainda ele, o Braga, virou pelo meio, ele abriu 12, vai para lá, vai para cá, voltou o jogo, aqui para o camiseta, o número 7, o Adriano, Adriano com ela, prepara o jogador, voltou de novo com Braga, Braga, tudo isso aqui, pelo lado esquerdo, da equipe da Nike, e atenção ainda, voltou para Adriano, Adriano com ela, prepara o jogador, tem o Anderson em calço, o juiz, tem ali alguma coisa, Gilberto. Marcou falta, que favorece ali, o time da Nike, lá pelo lado esquerdo, o jogador de número 7 ali, o Adriano, tinha possibilidade, ainda pouco de toque, para o time, ali para o jogador Mirão, mas eu não sei se ele pensou, que ele estava impedido, e acabou não tocando a bola, o Mirão foi para dentro agora, e tem uma falta ali, que favorece o time da Nike, pelo lado esquerdo, Domingos. É o gesto aí do juiz, era quem foi empurrão, exatamente, não estava entendendo, esses gestos, temos que aprender também, ler todos esses gestos, principalmente do juiz, olha, prepara aí, o camiseta número 7, jogador Adriano Marituba, lá vai ele, prepara o homem, pedindo a barragem, ali o goleiro, o Andrew, aí da equipe Olímpico, preparando, autorizando, a bola viajou, chega ali o Dedéu na frente, mas a bola sobrou para o tabaco, lá vai ele, vai preparar de esquerda, e a bola foi pela linha de fundo, quase raspando o pau da trave, Júlio. Quase raspando, e quase tira a tinta, ela disse, por centímetro que ela não bateu na trave, eu venho dizendo que o jogador tabaco, é um jogador muito bem, ele pega essas bolas, ele bate de fora da área, de perna esquerda, já bateu quatro vezes, agora ele achou, o caminho do gol, mas se ela vai no canto, dificultava muito bem, ali a defesa do Andrew, não sei se ele chegava nela, mas o chute foi, muito bem da equipe da NAC, pelo jogador tabaco. Trabalha ali com o Alexandre, voltando aqui para o jogador Danilo, atenção, meio perigoso, essa bola aí, e atenção, chega ali o jogador, o Matheus, já atirando para frente, mas a bola chegou, bateu no Raul, perdeu a parada, a bola chegando com o Marival, lá vem ele, vem caprichando para a equipe do Olímpico, dominando por ali, chega Dedéu, preçando a bola, a bola voltou para o Murilo, Murilo, atenção, jogou de qualquer maneira, lá para a direita, atenção, não conseguiu, o Felipe Vigia, a bola saiu, escapuliu dele, a bola fica lisa agora, o campo também fica escorregadio, devido a chuva, então vai dificultar, aí nesse passe de bola, o jogador tem que realmente, a trava da esteira, tem que estar muito boa, para o jogador conseguir, se equilibrar em campo, 1 a 0, vem esse time do Olímpico, domingos, ainda no primeiro tempo, aqui na Arena Sozão, Rádio TV Web Colares, para você, direto aqui do Itabocal, do estádio do Souza, aí na organização, do nosso amigo, com o nosso amigo Cléo, e toda uma grande equipe, e a cobertura da Rádio TV Web Colares, com você, com toda a nossa equipe, olha, chegou Anderson, no que brincadeira, vem o Nil Bruno, será que ele consegue, dominar, mas a bola saiu, é lateral, favorecer a equipe da Nike, lá de Santo Antônio, já tirado, não perde a parada, camiseta número 7, Adriano, Marituba, jogando pelo meio, atenção, perdeu a parada, veio ali o Daniel, a bola chegou, junto, deu meio errado, mas a bola sobrou melhor ainda, com camiseta número 5, o jogador Murilo, e atenção, preparou, joga, tá ali o Felipe Vigia, a bola vai saindo, e o que o Juiz está dando ali, Juiz? Está dando ali, o lateral, escanteio, favorece o time, ali do Olímpico, saiu por lá, vai chegando o Matheus por lá, mas ainda não se acertou, domingos, o time da Nike, lá pelo lado direito, substituiu o Fome Zero por lá, não sei por que motivo, não sei se foi por contusão, ou cansaço, ou então, algumas falhas, houve a substituição, inclusive continua, ocupando esse espaço por lá, o Felipe Vigia, quando chega o mais perigoso, o time do Olímpico, lá pelo lado esquerdo, lá. trabalhando aí com o Marivaldo, o Marivaldo deixando com o Dedéu, deu errado a bola, mas o Dedéu foi, conseguiu ainda, a gente está tudo, e a bola chegando por ali, a tensão expectativa, chega junto o Raul, atirando, a bola vai sobrando de novo, e o, aliás não, o jogador, o camiseta número 3, o jogador ali, o John Leno, a bola sobrando com o Braga, Braga com ela, veio buscar o jogo, o camiseta número 11, lá vai ele, vai caprichando, ele vai, sempre vai pelo meio, chegou ali com o Bruno, o Nil Bruno, já jogando de qualquer maneira, para o camisete, para o Adriano, aqui em Marituba, lá vai ele, caprichando, tudo isso aqui, pelo lado esquerdo ainda, no campo de defesa, da equipe da Nike, preparou o camiseta número 3, o jogador de Oleno, tirou para frente, mas foi com muita velocidade, a bola saiu. Muita velocidade, eu venho falando, que agora o campo, fica escorregadio, e a bola quica, e ela pega a velocidade, e essas viradas assim, o jogador, por lá, estava muito distante, acabou correndo, mas não evitou a saída da bola, continua, 1 a 0 para o Olímpicos, e vem o time da Nike, por aqui, pelo campo de defesa. E o Bruno, já tirando aqui, como camiseta número 7, o jogador Adriano Marituba, lá vem ele, caprichando aqui, olha para lá, olha para cá, joga a bola para frente, tentando, jogando aqui para o Braga, Braga veio, Anderson, em cima dele, da equipe do Olímpico, ainda Braga com ela, prepara, vai para lá, vai pisa em cima dela, expectativa, está na briga aqui na bola, conseguiu dominar, e dominou de 3, quando ia, houve aquele toque, o toque por baixo, ali reclamou, o Murilo, mas o Gizão, marcou aqui em cima do Braga, venia fugindo de 3, e aí, sofreu a falta, o Gizão marcou, próximo, muito próximo ali, estava o árbitro, vem o time da Nike, agora para o ataque. E a chuva, riu, dá um sol bonitão aí, mas a chuva voltou, mas sempre é bom, é gostoso, é clima, principalmente de verno, na região amazônica, mas, inclusive, também, tacada só, mas que não é fácil, olha a bola aí, com o Taylon, está no cuero, camiseta número 8, prepara, joga, jogou pelo meio, atenção, perdeu a parada, veio aqui para o outro Taylon, aí da equipe, aqui do Olímpico, lá vai ele, vai caprichando o centroavante, camiseta número 9, deixando aqui com o Dedéu, Dedéu, vai chutar de longe, isolou, muito longe. Isolou, tentou o chute daqui, muito distante aqui, pelo lado direito, se desculpou com seus companheiros, mas tentou, porque o campo, está, vamos dizer assim, oferecendo, está oferecendo esse chute, para os jogadores que, que batem de longa distância, como o Dedéu, também, pelo time do Olímpico, também o tabaco pelo lado ali, do time da Nike, e aí o campo, se a bola quicar, pega a velocidade, complica a vida do goleirão. Trabalhando ali, Alexandre, Alexandre com o Matheus, o Raul está dando em cima dele lá, foi ali com tudo, e já marcou ali, e o que já marcou falta? Falta em cima do Raul. Marcou falta em cima do Matheus ali. Raul em cima do Matheus, né? Isso, do Raul em cima do Matheus ali, pelo time ali do Olímpico. Reclamou por lá, o juizão marcou, tem que ter muita equilíbrio agora, tanto jogadores do time do Olímpico, quanto da Nike, porque o jogo fica um pouco perigoso, né? Para o jogador não sofrer nenhuma contusão, vamos dizer assim, ficar pesado, né? Trabalhando com o Matheus, tudo isso lá pelo lado esquerdo, o Matheus vai voltar ao jogo, para o Alexandre, o zagueirão aí da equipe, do Olímpico do Guajará. Atenção, Alexandre, voltou de novo para o Matheus, Matheus com ela, prepara a jogada, vê o que faz, mas é Rádio TV Web, colares para você de ponta a ponta, e lá vai Dedéu, já tomando conta para o equipe do Olímpico, e lembrando você que está vivendo as emoções da semifinal, aí da Copa da Amizade, dos times principais, olha o Murilo com ela, trabalhando o Murilo, vê o que ele vai fazer por ali, perdeu a parada, vê ali o Tayro, a bola foi triangulando, tem Mirão, tem também o goleiro, o Endre, tranquilizando, juro. Tranquilizando por ali, fazer a defesa agora, ganhou alguns segundinhos ali, que são importantes, porque vai vencendo de 1 a 0, e aí o time da Nike tem essa dificuldade de toque de bola, viu Domingos, ainda, para a chegada ali no Mirão, lá vem o time do... para o Felipe Vizinha, chutou, mas a bola foi pela linha de fundo, chutou, chegou ali o jogador, demorou para a chegada ali do centroavante, do time do Olímpico, ele chutou, ali, vamos dizer assim, um chute meio cruzado, o goleirão, Iuriz, apenas acompanhou a trajetória da bola, tiro de meta, já bateu a bola, bola em campo, bola em jogo. Bola em jogo, chegando aí, o jogador, veio ali o Marival, veio o Dedéu, veio com tudo também, eu disse que não foi nada, Alexandre tomou conta dela, deixando aqui para o Marivaldo, tentou a virar, aí o Mirão está caído, vai ser atendido. Mirão reclamou aqui, os dois jogadores levantaram o pé aqui, tanto o Mirão quanto o Dedéu, e aí o Juizão deu vantagem, está reclamando aí o time da Nike, a bola saiu por aqui, e o Juizão fica só na conversa, por enquanto, Domingos, 1 a 0, vence o time do Olímpicos, são exatamente cravados aí, de tempo aí, 41 minutos, do primeiro tempo, o Olímpico vence por 1 a 0, em nome do Niozinho. Lembrando que estamos chegando quase no finalzinho, aí do primeiro tempo de jogo, olha lá vai o Taylo, atenção, tentou dar uma enfiada ali, mas deu errado, pegou de bandinha, e a bola foi nas mãos do goleiro, aí, da equipe da Nike, o Yuri, sai jogando lá, olha, preparou, deu errado, a bola sobrando lá, para o jogador da equipe aí, do Olímpico, também saiu errado ali, o Felipe botou as mãos na cabeça, a bola saiu, o goleirão fez a defesa ali, mas o jogo, vamos dizer assim, Domingos, fica por esse setor aí, vai estar de novo com o Olímpico, tem dificuldade, aquilo que eu venho dizendo, a Nike tem dificuldade nessa saída aí, do campo de defesa, vem Olímpicos. Chega de qualquer maneira ali, o jogador, número 13 de Olímpico, afasta o perigo, a bola sorou com o Marival, da tensão, brigou aqui, o Paraná, vem na bola, opa, aqui uma encontrada ali, complicou, viu? É, chegou por ali, o Dedéu, forte ali, em cima do jogador número 7, da equipe da Nike, exatamente, o Adriano, sentiu, e dois, o Juizão, está com o cartão amarelo ali, o jogador está sentindo, o Adriano e também o Dedéu, está no chão, sentindo alguma coisa por ali, portanto, o Juiz já está com o cartão amarelo, e o jogo está 1 a 0, vai vencendo a equipe do Olímpico do Guajará, vai ficando com a vaga para a final, Domingos. É, houve o choque, ainda continua lá, sendo atendido agora pelo departamento médico lá, inclusive o Kiko, que faz parte da diretoria, é trilador, é tudo, e até goleiro ele é, viu? E portanto, galerão, você que está junto conosco aí, no bar toca a bola, tomando aquela geladinha, no sabadão hoje, não? Estamos em clima de festa juniors, menina, em toda a ilha colarista, inclusive em todo o Brasil, tá acontecendo, olha a bola chegando, o Taylon já ligou o camisete do Bruno, mas chega junto ali, o jogador Taylon, aí vai com tudo, tentou um chega para lá, ali no Felipe Vigê, saiu tranquilo, sai jogando, vai jogando aqui com o jogador, aqui da equipe, o Nil Bruno, expectativa muito, quando chegou o Big, deu meio errado, meio complicado, e termina o primeiro tempo de jogo, um para a equipe do Olímpico, um para a equipe do Olímpico, zero para a equipe da Nike, um jogo que, vamos dizer assim, não teve fortes emoções, ainda no primeiro tempo, né, um jogo que ficou jogado mais pelo setor de meio de campo, né, o time da Nike deu uma bobeira lá, e o Olímpico se aproveitou disso, fez seu gol no primeiro tempo, mas o jogo não ofereceu fortes emoções aí, jogo, vamos dizer, ficou mais no setor de meio de campo, algumas jogadas de fora da área, chute como, por exemplo, o time da Nike, que tem um jogador número 10, Tabaco, chutou quatro vezes, acabou acertando uma na direção certa, mas chutou fraco, e aí o time do Olímpico se mostrou mais perigoso, ocupou mais o campo de defesa do time da Nike, se mostrou mais, vamos dizer assim, mais objetivo, mas, marcou um gol, já numa, vamos dizer assim, num desequilíbrio, e numa bobeira ali, no descuido do time da Nike, portanto,